Você, não passa não, quero mostrar uma coisa pra você, e você faz parte disso. De início, meu muito obrigado, você participou dessa conquista. Recebi no dia 9 de novembro a medalha Amigo da Marinha. Exatamente, Amigo da Marinha, justamente a medalha concedida a todos os civis, que de alguma forma contribui com a divulgação da Marinha do Brasil, é um reconhecimento que a Marinha dá desde 1966. E essa medalha aqui, você faz parte, e eu quero realmente agradecer. Como a própria medalha diz, aqui atrás, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Então, quando eu passo o conteúdo pra vocês, eu passo justamente, não só pelo gosto que eu tenho de passar, mas eu quero que vocês entendam como é a vida militar, o que acontece lá dentro. Eu sei que muitos questionam, porque tem muita coisa a ser vista que a grande mídia não mostra, e eu quero mostrar aqui. Então, de início, meu muito obrigado pra você, que faz parte, tá? Que eu jamais iria esquecer que vocês, né, vocês fazem parte disso aqui, tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração. Eu espero trazer muito mais conteúdo pra vocês. Eu vou deixar aqui, né, sempre aqui exposto. Já reservei um espaço aqui, vai ficar sempre aqui à disposição, né? E quem queira alguns detalhes aí da medalha, eu vou trazer em breve. Tá bom, gente? Então, muito obrigado a vocês. Segue o canal, comente, vamos debater, e viva a Marinha, viva o Brasil!